Música Estúdio Campeiro de volta aqui do Acampamento Farroupilha Hoje recebendo mais uma dupla, mais nomes de peso da música rio-grandense Teixeirinha Filho e o Teixeirinha Neto Boa noite pra vocês, tudo certo? Boa noite, mas bota certo disso Preparados pro show né? Mas que coisa maravilhosa Que beleza Você sabe que eu entrei aqui no... Nós tivemos três noites de chuva até hoje Hoje é noite que tá tempo bom E logo que eu entrei aqui no acampamento O porteiro, o guardinha lá da chegada disse Hoje tá bombando, hoje tem show bom Que tal, hein? Que bárbaro, né? Muito obrigado, a gente fica muito feliz E muito agradecido assim por todo esse carinho de vocês Pode ter certeza disso, que é de coração E é uma estrada que o meu querido pai construiu E a gente tá levando com muito carinho a todas as pessoas Continuando essa trajetória Que não é fácil, né? Não é fácil Não existe nada fácil na vida Mas o bom é quando tem assim, ó Quando fica bem complicado Que daí a gente tem que resolver mesmo, né? Sabe que hoje, quando vocês chegaram aqui no acampamento No meio da tarde, mais ou menos, né? Eu estava aqui Eu acompanhei a chegada de vocês E deu pra vocês dar uma volta aqui no acampamento O que vocês acharam dessa estrutura? Já que vocês participaram dos anos anteriores, né? O que acharam dessa estrutura atual? Olha, eu acho essa estrutura maravilhosa Uma baita de uma estrutura E me dá uma dó no coração aqui, viu? Se tiver que ir embora daqui, viu? Não é fácil Eu acho que esse lugar aqui é um presente pro povo de Erechim E se mudar pra um outro lugar mais longe Eu não sei se vai ter todo esse povo, né? A gente fica preocupado com isso Vai ter a mesma magia também na Semana Farroupilha, né? Porque aqui parece que está marcado a história A história do gauchismo que a gente está homenageando aqui Assim como lá em Porto Alegre é o Harmonia Nós temos nesse parque aqui a história também em Farroupilha Que estamos celebrando aqui Então a magia está aqui Eu acredito nessa parte Mas se tiver que mudar Vou mudar, né? Porque a vida é isso aí A vida é a eterna mudança, né? Todos os dias está mudando Todos os dias a gente muda, né? Tudo muda na vida E se o dia tiver que mudar, né? Vai ser a vontade lá do patrão velho, né? O show de vocês Vocês fazem músicas próprias? Música do Teixeirinha? Como é que vocês conduzem o show de vocês? O repertório? Está aqui o repertório Tem músicas do pai Tem músicas minhas Então vai variando um pouco Porque eu vou mostrando as novas canções Porque eu acho que é um... É uma... Como é que eu vou dizer? Eu poderia ser muito cômodo para mim Continuar cantando somente as músicas do pai Mas como eu também componho Eu também gosto de mostrar o meu trabalho Então aos pouquinhos a gente vai mostrando Olha, uma música aqui Uma nova canção e tal para o pessoal E vai juntando aqui, né? Porque a vida vai mudando Tem coisas, por exemplo, que... Lá atrás o pai dizia assim, ó Como é que era? Para minha amada eu escrevo uma cartinha Quero receber urgente notícia dela Recebo outra pedindo notícia minha E daí aquele negócio das cartas Que ele mandava de casa à cidade Que ele ia hoje... Hoje tem o e-mail, né? Hoje tem o computador que estragou tudo, né? O e-mail, o Facebook Deixa eu fazer uma brincadeira Deixa eu fazer uma brincadeira contigo Engenheiro mecânico não dá mais Que cantor de música gaúcha? Olha, pode dar muito dinheiro Mas, olha, eu não troco todo esse dinheiro Por a felicidade de cantar, de tocar De estar junto com o público Não troco mesmo O desafio de ser neto daquele que foi No meu entendimento O maior cantor da música gaúcha popular? Bom, é um desafio É um desafio Mas também, ao mesmo tempo É uma honra e é uma emoção Teixeirinha foi um grande artista Em todo o Brasil No mundo É uma cobrança muito grande Mas, ao mesmo tempo É um prazer ter ele como meu avô E esse grande ídolo Porque eu sou fã do Teixeirinha também Além de neto... Não sou apenas neto dele Eu sou fã do Teixeirinha Admiro o trabalho do Teixeirinha E admiro esse grande artista Então, pra mim, é muito honroso Ao mesmo tempo Estar nesse time aqui Do Teixeirinha Filho Com meu pai Cantando essas belas canções E representando esse artista Que vai ser eterno Vai ser e é eterno Nos corações de todos os gaúchos E todos os brasileiros Agora, é uma enorme responsabilidade Tanto pro pai Tanto pro filho, melhor Como pro neto carregar essa marca, né? Com certeza É uma responsabilidade muito grande Mas não há nada que pague A emoção de cada pessoa O olhar de cada pessoa pra nós aqui De cada fã Não tem nada que pague isso E é de coração É com carinho E é de coração Tá bom Quem é essa garota que tá aqui do lado? Vocês conhecem ela? Essa é a nossa fã Mais querida de Erechim Chama-se Júlia E está de aniversário hoje E nós estamos muito felizes aqui com a Júlia E o pai dela, o Paulo Um grande amigo nosso E seguidamente A gente fala por telefone Então ele me falou Do aniversário da Júlia E nós vamos cantar lá no palco Parabéns pra Júlia Olha, ela esteve outras vezes Com vocês no palco, né? Já teve, já teve É verdade Júlia, quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta Eu queria saber se vocês já sentem parte de Erechim Porque vocês já vieram vários anos Eu queria saber se vocês se sentem assim Erechimenses já? Bom, meu pai fez a música Gaúcho de Passo Fundo Eu acho que nós estamos devendo pra Erechim Uma canção também E acho que nós somos gaúchos de Erechim E a gente ficou tão amigo Tão legal essa coisa assim Entre o nosso trabalho e a cidade de Erechim Que a gente trabalha praticamente Quase todas as cidades da região aqui E eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa E me filhar também a Erechim, né? Me filhar a Erechim Vou contar O meu pai como era gaúcho de Passo Fundo Nascido em Rolante Mas ele adotou a cidade de Rolante Não custa Eu, por exemplo, tenho duas cidades que eu sou Que eu sou natural, na verdade Eu sou nascido na cidade de Itacoara E registrado em Rio Pardo Não custa eu colocar Erechim no meu caminho Por que não? Deixa eu fazer uma... Deixa a Júlia sair ajusta aqui Júlia, qual é o mais bonito dos dois? O Tachirinho e a filha Obrigado, obrigado Então tá Obrigado pela presença de vocês aqui no Estúdio Campeiro Da TV Câmara de Erechim Um bom show, né? Obrigado, muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Por essa recepção, mais uma vez Tão calorosa aqui Nesse acampamento Muito bom barbaridade Deus proteja a todos vocês Muito obrigado Muito obrigado, mais uma vez E esperamos em breve nos ver De novo Nesse acampamento Farroupilha de Erechim Um abraço a todos Na manhã, então, a gente volta Com mais uma entrevista aqui Dentro do acampamento Farroupilha Que é a Juliana Spanavello Agradecemos a presença de... É isso aí, mas não é um grande nome da música aqui, né? É um grande nome da música Verdade Agradecemos a sua presença, a sua audiência aqui No nosso Estúdio Campeiro E vocês ficam com eles Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Boa noite Obrigado De volta para o meu rio grande Eu vinha da Paraíba Pernoitei em Curitiba Quatro horas levantei Chinoca me deu saudade Em alta velocidade Para querer se arrumei A saudade do gaúcho é assim Quando ele lhe aperta Parece que o coração lhe salta pela boca Cento e quarenta por hora Pelo asfalto eu corria Cruzei Santa Catarina Igual uma ventania Pelo passo do socorro Avistei a vacaria Depois que passei na ponte Parei na primeira ponte Água da terra eu bebia Eu tinha sede na água cristalina Que jorra da vertente da minha terra Acenei para os lacarianos Para as lacarianas também Na ponte do rio das santas Fiz a curva a mais de cem E em São Marcos reduzi Tem outro aceno pra alguém Em Caxias tomei vinho Sei que de novo há caminho Pra onde mora o meu bem O asfalto que corta a serra verdejante de Caxias Parecia que não tinha mais fim Em Novo Hamburgo eu parei No carro pus gasolina Ganhei um par de sapatos Presente de uma menina Quando entrei em Erechim Liguei com força a buzina Cheguei na minha hospedagem Fui descansar na viagem Nos braços da minha China Assim faz um bom gaúcho Quando está longe do parque Sente a falta no arco Carinhos que a China faz Ande lá por onde ande As saudades do Rio Grande Volta ligeiro pra trás Boa noite minha gente querida Que bom estar aqui com vocês de novo Encontrar todos vocês neste mar Dessas pessoas tão queridas Sorridentes aqui pra nós Olha, Deus abençoe sempre essa terra bonita de Erechim Com a padroeira Nossa Senhora de Fátima Abençoando a todos Muito obrigado por mais uma vez A gente voltar aqui Para o carinho de vocês Teixeirinha Neto Então vou falar de uma Paulistinha bonita Barbaridade Oh Paulistinha bonita Vem conhecer a terra onde nasci Oh meu Rio Grande Altadeiro Estado brasileiro Vou mostrar pra ti Quero que tu conheça esta maravilha Coberta de azul Neste céu que mora Deus É como os olhos teus O Rio Grande do Sul Neste céu que mora Deus É como os olhos teus O Rio Grande do Sul Vem conhecer A capital do Porto do Sol Esta beleza aprende como o sol Todo encanto que os teus olhos têm Vem Paulistinha Vem comer um cacho de uva Vem ver a neve que parece chuva E uma noite de luar também Oh Paulistinha bonita Vem conhecer o céu da minha terra Beber um copo de vinho Ganhar o carinho do povo da serra Vem conhecer a fronteira E os artes campos coberto de azul Vem conhecer os trigais E não sair jamais do Rio Grande do Sul Vem conhecer os trigais E não sair jamais do Rio Grande do Sul Vem Paulistinha Vem correndo Não cresces a luxo Fazer amigos no solo gaúcho E diz pra sempre que aqui vai ficar Ser Paulistinha Respirar fundo a própria natureza O meu Rio Grande é feito de beleza Para o encanto do teu lindo olhar Oh Paulistinha bonita Eu vou te ensinar Tomar meu chimarrão Comer jurrasco gostoso O mais famoso pela tradição Vem conhecer lindas praias Que beiram a frente Coberto de azul Lindo como teu sorriso É um paraíso Rio Grande do Sul Lindo como teu sorriso É um paraíso Rio Grande do Sul Vem Paulistinha Ver meu Rio Grande das tradições Trovar o clima das quatro estações Verão, outono, inverno e primavera Ver Paulistinha O Rio Guaíba de beleza e vinda Além de tudo Paulistinha linda Meu coração cheio de amor te espera Muito obrigado Vamos ensinar um refrão pra eles agora? É verdade Eu gostaria que vocês cantassem comigo uma nova canção Do nosso disco É bem assim Faz aí a primeira parte Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Mais um Mais um Quando Ponteio a viola por não ter outro jeito Mais um Ponteio a viola por não ter outro jeito 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 Pra não deixar que a mágoa venha me torturar Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Meu melhor amigo, o meu violão Meu pior castigo, o meu coração Nas mentes do amor, ele perde a razão E o preço desta mágoa é a mais triste solidão E o preço desta mágoa é a mais triste solidão Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Vou levando a vida, deixando levar Da mulher que se foi, tem outra em seu lugar Enquanto ela não vem, fico a entoar Ponteio a viola é melhor do que chorar Ponteio a viola é melhor do que chorar Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito 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 Agora vamos falar de uma gaita velha Mas barbaridade, aquela gaita do seu ali Mas é pra vocês uma rancheira muito bagual Barbaridade De saltar coquinho nos bolsos É só pagar a entrada, rapaziada Que o baile já começou Tenho saudade da minha terra Em cima da serra onde eu nasci A verde mata temperou meu sangue Por isso nunca te esqueci Ainda a osso ia entupiando Imaginando a verde mata As caracuras cantando em festa Nas águas puras de uma cascata O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Me digam se tem coisa mais linda do que isso O sol desponta por trás da mata O dia cresce e a tarde vem A noite desce o céu estrelado Canta um roceiro lembrando alguém Um galo canta e outro responde Na vizinhança de madrugada Que coisa linda é amanhecer Com a sinfonia da passarada O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O sutilido da oito baixo O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Eiga que rancheira linda Barbarina É isso aí meu filho As noites lindas de lua cheia Iluminou a minha infância Algo da serra, mãe natureza Sonho contigo cada distância Lá eu nasci, lá eu fiquei moço Lá aprendi a dançar na rancheira Lá conheci o meu primeiro amor Uma serrana linda e faceira O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Saí no mundo, deixei a serra Toda florida na primavera A casa branca onde eu nasci Hoje a tristeza virou da pena Tive notícias um outro dia Que judiou o meu coração Que o seu arim morreu, foi embora E a gaita velha foi no caixão O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi O sutilido da oito baixo Da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite O som mais lindo que eu já ouvi Que seu arim fosse morrer Por essa eu não esperava A fama do boi barroso Vamos lá, vamos laçar esse bicho então Eu fui convidado um dia Pra laçar um doi perigoso Um cebo da cauda fina Na estância do seu fragouço A gata desafiava Um laçador corajoso Porque o boi roubou a fama De um outro pião famoso Só faltava a minha fama Pro boi derrubar na grama Eu dei um pulo da cama E fui laçar o boi barroso Cheguei na estância de noite E por lá fiquei de pouso Passei a noite sonhando Com o tal boi cabuloso Quando foi no outro dia Quase que fiquei nervoso Quando ouvi a piorada Me chamar de aventuroso O povo da redondeza Veio ver minha proeza E disseram é com certeza Vai perder pro boi barroso Não liguei pros faladores Eu sou calvo e cauteloso Fui esvilhar meu cavalo Que tem nome de mim moço Chamei meus quatro cachorros Pra pegar são venenoso E fui tirar o boi do mato Ainda estava serenoso Os cães pro mato se foi Por lá bateram no boi Credo em cruz Deus me perdoe Era o diabo o boi barroso E meredou pro meu lado Que parecia altinhoso Sorrindo abri meu cavalo Não achei muito custoso Passou-se por mim correndo Aquele boi malicioso Deu laço de treze braça Se espichou despretencioso Ainda estiquei o braço Tire o argola de aço Sente na ponta do laço Asgampado foi barroso Gritei pro dono da estância Tá seguro o boi tem bolso Disse leva pro palanque E sangra este boi fogoso Eu mesmo achei o churrasco E reparticou os curioso Levei o couro pra mim O meu prêmio vitorioso Botei o couro na estaca Fiz um laço e uma guaiaca E uma bainha pra faca Que matou o boi barroso Chegou um momento muito especial Nós temos uma amiga Uma família aqui Que desde a primeira vez Que a gente veio a Erestim Fizemos uma amizade Com todos vocês é claro Mas a Júlia seguidamente E o pai dela O Paulo, a família Estão seguidamente em contato Já me mandaram cartinhas e tal E a Júlia hoje tá de aniversário Aquela menina lá ó Do lado da de vermelha De rosa Ela tá com vergonha Ela disse que não Não era pra fazer isso Mas eu acho que eu vou pedir Pras pessoas cantarem com a gente Pra Júlia Parabéns a você Vamos fazer? Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que tu colha sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colha sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Parabéns Parabéns, parabéns Saúde, felicidade Que tu colha sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que tu colha sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Parabéns, parabéns Parabéns, Júlia Auxílios do Rio Grande Nova canção do nosso disco Vou levando a minha vida Muito distante do meu vincão Lá do meu, meu grande amado Vivo em outro estado Mas de coração Jamais deixei de ser gaúcho Cultivo com luxo Nossa tradição De bomba, chamota, espora Uma gaina sonora E meu chimarrão Que divido com a patroa No clarear do dia A nos preparar Para mais uma jornada Com a pior nada Vamos laborar Colher o fruto da terra Da planície ou serra Curo de plantar Que o produto com certeza Sobre a sua mesa Haverá de chegar Nessa mala de garupa Trouxe o Rio Grande Pra não me faltar Erva, mate e farinha O som do Teixeirinha Pra nos alegrar Nessa mala de garupa Trouxe o Rio Grande Pra não me faltar Erva, mate e farinha O som do Teixeirinha Pra nos alegrar E para os cílios de gaúchos Eles que nasceram Do lado de lá Do oeste catarinense Paradaense Se quer homenagear Alguns foram pro Mato Grosso Lenços no pescoço Para demonstrar O gaúcho altadeiro Bravo pioneiro Pronto a desbravar Por esses novos bandeirantes Cresce a cada instante O PIB nacional É só olhar Economia Nos indicadores Do seu jornal Onde não havia nada Hoje tem estrada Cidade CTG Tem churrasco e chimarrão Gaite e violão E um bom cavalo Tchê Nessa mala de garupa Trouxe o Rio Grande Pra não me faltar Erva, mate e farinha Eu sou do Teixeirinha Pra nos alegrar Nessa mala de garupa Trouxe o Rio Grande Pra não me faltar Erva, mate e farinha Eu sou do Teixeirinha Pra nos alegrar Eu sou do Teixeirinha Obrigado 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 Um monte de coisa Mas eu nunca vi Contrabandear O amor Lá de uma outra Pra De uma outra Pátria Que é o Uruguai Amor de contrabando Tchê Mas a Busca do Teixeirinha Vamos mostrar pra vocês Então Esta é a autêntica Canção Gaúcha Eu era o moço solteiro Da vida Sem uma querida Pra me dar carinho Corria a carreira Jogava baralho Cruzava em atalho Encurtava caminho No lombo do pingo Balançando a espora Pelo mago afora Cortando conchilha No cabo de adaga Sempre fui ligeiro Cortava o parceiro Do queixo a virilha Não brigava com ninguém Nem puxava a briga Mas se me atacasse A peleia tava pronto Companheiro Vieira pra já Nas delegacias Corria o meu nome E prende este homem Os cobardes pediam De mim os valentes Nunca davam parte Porque desta arte Também entendia Mas eu dava escola Aos pobres na estrada Não fazia nada Não fazia nada Sem ser atacado Amava a criança Chegava em casebre Vencia pra febre E deixava curado Este gaúcho Era bom que nem São Jorge Só que São Jorge Não casou No rio que divide o Brasil e o Uruguai Um valente cai no pealo do amor Cada minha pátria Cada minha pátria Lá na outra praia Vi uma uruguaia Perfuma da flor Desfoguei no rio Atravessei a nado Para o outro lado Que proez eu fiz Me brasileirito A moça pronunciou Contigo me vou Para o teu país E não teve dúvida Bebe em vez Pulou na garupa Com a mão acenando E disse chorando Adeus pátria querida Abraçada em mim Amor não tem fronteira E a linda estrangeira Mudou minha vida Em arroio grande Com ela eu casei De telhar deixei Agora eu vivo a bando Construí meu rancho Na beira de um selo Meu último erro É este contrabando É isso aí moçada Beleza? Erechim Que festa bonita Neste acampamento Tá lotado Essa praça Meu Deus do céu Quero guardar Essa recordação E também Dos outros anos Pra sempre Na minha vida Vocês vão ficar guardado Aqui ó Não saem mais Não tem mais chance Pra vocês Obrigado O aplauso Pra essa banda Que tá nos acompanhando Tem nego velho Aqui em cima Do palco Tá no baixo lá Diego Herêncio Na cordiona Alex Machado Na bateria Leco E no outro Violão Costa Lima Do Rio Grande Mais bárbaro Que bagualismo Pelo Rio Grande Do Sul Do Rio Grande 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 Do Rio Grande